Fabricantes de plástico e representantes de ONGs estão reunidos em uma feira em São Paulo. Juntos eles apresentam produtos versáteis e ecologicamente corretos. É como na fábrica. São máquinas como essa que fazem as chamadas garrafas PET. Só no ano passado foram produzidas no Brasil mais de 500 mil toneladas. Entre os expositores da feira que acontece em São Paulo, empresas que usam o plástico reciclado para lançar novos produtos. Como o cabide, que parece de madeira, mas que é feito a partir do plástico que sobra da fabricação de fraldas descartáveis, combinado com fibra de cana de açúcar. A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia própria e consegue ter um custo acessível e competitivo e similar ao custo de um produto convencional. Já a caneta e as sacolas são biodegradáveis. Não levam material algum derivado do petróleo. Produzido a base de fontes renováveis agrícolas, como mandioca, milho, batata, cana de açúcar, girassol, soja. São diversas fontes agrícolas, inclusive resíduos da produção agrícola podem ser aplicados para a produção desses materiais. Atualmente, o Brasil recicla 20% do plástico que produz, um percentual que tem margem para crescer, já que a indústria tem capacidade para absorver e processar uma quantidade bem maior de resíduos. Uma das dificuldades está na coleta. O plástico não é tão atrativo para os catadores, porque vale menos que o alumínio da latinha. Além disso, requer um espaço muito maior para o manuseio, porque tem muito mais volume. O representante de uma organização não governamental, que trabalha para melhorar a gestão do lixo, acredita que a proporção de plástico reciclado deve aumentar a partir de 2014. É o prazo determinado pela nova política nacional de resíduos sólidos, para que todas as prefeituras implantem a coleta seletiva. O setor empresarial em geral pode, a indústria, o varejo, participar, dar a sua contribuição na cadeia de reciclagem, exercer a sua responsabilidade através do apoio às cooperativas de catadores. Estabelecendo parcerias na prestação de serviços, na compra do material reciclável, na capacitação, no aparelhamento dessas cooperativas. A Plast Show acontece até sexta-feira no Expo Center Norte. A feira, que é aberta ao público, funciona do meio-dia às oito da noite. A entrada é gratuita. Aplausos Aplausos